Música Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a luta, as artes marciais Será que ela tem espiritualidade? Os seus ambientes são ambientes religiosos? E como é que um cristão que tem sua fé em Cristo, ele adentra o mundo das artes marciais? Ele tem que se desfazer um pouco dessa fé do que acredita? De alguma maneira isso interfere o relacionamento dele com Deus? É isso que a gente está debatendo? Deixa eu conversar com um cara que luta muito e está nesse ambiente e vive isso Maeta, em toda a tua carreira e talvez você tenha vários tipos de especialidade, capoeira, você tem um chute fenomenal, jiu-jitsu e tudo O chute de capoeira é rodado e tal Então, pegando o gancho do debate, eu discordo do pastor E concordo plenamente com o que o pastor Anderson falou Preocupado, você tem de guardar de mim Está na frente Eu comecei com 8 anos de idade na capoeira E depois migrei para o Muay Thai Fiz 10 anos de capoeira, depois migrei para o Muay Thai E sempre fui cristão Nunca teve que abrir mão de espiritualidade? Não, nunca manifestei nada em rodas de capoeira, nem nunca presenciei ninguém manifestar Eu acho que a gente não pode, eu acho que a arte marcial não está ligada diretamente à espiritualidade Como, no meu ponto de vista, como o vermelho e o preto não estão ligados às trevas e o branco estão ligados ao céu Eu acho que isso é de cada um, entendeu? Eu acho que a pessoa pode praticar capoeira sim E não se envolver com outro tipo de religião E continuar sendo cristão Eu acho que as coisas não se misturam A gente consegue separar bem as coisas Agora, mais uma coisa que o Marreta colocou Que também, assim, que eu acho que tem Que ele falou, embora discorde do pastor Frank Mas eu acho que tem uma linha de De concordância A linha do pastor Frank é de preocupação Ele está preocupado Individualidade Que foi o que o Marreta falou Que foi o que o Marreta falou É, pastor Frank No grupo evangélico Mas é uma generalizada Então, ele ia lá jogar Eu não tenho nem ter nada contra Eu também já joguei numa roda E sendo pastor Já fui lá e brinquei Mas brinquei e saí Mas, assim, é complicado Por quê? Eu estou entendendo Pô, o besouro negro Quem é besouro negro? Não, não Mas a minha questão é Não tem a individualidade A cultura Quando você não quer saber Do que está abrangindo Em termos da adoração Do louvor que está sendo feito ali Tudo bem Isso difere Mas se você busca um conhecimento maior Na palavra Perdoa Colocar no ponto de vista Eu sou pastor Conhecedor da palavra E busco pela palavra Quando você João 8, 32 Conheceria-se a verdade Quando você começa a abrir O teu horizonte Para aquilo que é certo e errado Você começa a ter um discernimento maior Sobre o que você está envolvido Concorda? Pastor Eu entendo o seu zelo Sua preocupação em relação Ao que está se cantando ali No fundo Eu acho que Até muitos da cristã Deveriam se preocupar Porque não falta heresia E besteira Que estão cantando Se fosse por isso também A gente voltando também Para o louvor Existe pagode Pagode no significado da palavra Tempo pagão Existe pagode gospel Então a luta Tentam sempre enveredar Para o lado demoníaco a coisa Por exemplo Eu não vejo o menor problema Em cumprimentar o tatame E os mestres Quando eu vou Entrar e sair do tatame Até o quadro Justamente Eu ia tocar nesse ponto também Eu estou citando só um exemplo Por exemplo Eu entendo isso aí Como respeito Não como adoração Então isso aí Molda inclusive Nos alunos O caráter O princípio Do respeito Rafaela Deixa eu fazer uma colocação Que acho que corrobora E é um ponto de convergência Para o que o pastor Frank Está falando o seguinte Eu acho assim A gente está na individualidade Como nós entendemos Cada uma dessas situações Por exemplo Você faz como reverência Mas tem gente que faz como adoração Mas aí é um fórum íntimo Exatamente Não é porque o cara faz como adoração Que você fazendo talvez a mesma coisa Você está adorando Os passores estão aqui João 8, 32 Olha só Conhecereis a verdade O camarada na ignorância Ele vai estar fazendo Eu é que me posiciono O apóstolo Paulo vai dizer Vai dizer em Romanos 10 Tem o que? Quer comais Quer bebais Faça tudo para a glória de Deus Eu posso estar em um ambiente De luta Glorificando a Deus Eu posso estar em uma academia Glorificando a Deus E eu posso estar dentro da igreja E não glorificar a Deus Eu posso estar em um culto Eu posso estar dentro de um culto Onde eu estava uma vez Numa igreja Rapidinho aqui Um testemunho Que eu não gosto muito de peito Mas eu vou contar O pastor que estava pregando Foi fazer o apelo Aí o menino Ele foi pedir para o menino Tocar o negócio na guitarra Aí o cara começou a fazer um solo O cara vai fazer um solo Aí eu olhei e falei assim Que solo é esse que você está fazendo? O cara meteu um Led Zeppelin lá Estava pensando nisso Ele meteu um Led Zeppelin Ninguém Na igreja Ninguém conhecia Ninguém conhecia Eu como vindo lá de lá Aí na mesma hora O raciocínio pensou duas coisas Primeiro O cara está aqui Com a mente lá fora Dois Deus vai se utilizar disso aí Para salvar Porque ele é misericórdia Mas a cabeça do cara que está tocando Não está nem aí Então o que eu quero fazer você pensar É o seguinte É de forma muito íntima Eu entendo e respeito A preocupação do pastor Sim, sim, sim Porém, contudo Eu não posso dizer Porque se eu anulo a capoeira Por causa do toque Eu vou ter que anular o judô Eu vou ter que anular o jiu-jitsu Porque sempre Eu vou ter que tirar o atabaco Eu só quero retratar aqui Que eu não coloquei Eu não coloquei Deixa eu me retratar aqui Ele não falou da batida Eu não disse que a capoeira Não pode ter Não Eu só falei que Dentre todos que nós falamos Judô, jiu-jitsu O mais delicado É o maitai E todos eles O que tem um fundo mais espiritual e religioso Eu acho o mais delicado Todos tem É Hoje a capoeira Porque a capoeira Vem de uma religião Que é ligada à religião deles lá Mas assim É claro É como O pastor Rafael falou assim Entrando no tatame Por exemplo Eu dou aula de maitai Eu prego isso para os meus alunos Reverenciar Não está reverenciando Nenhuma entidade Nem nada É o mais antigo Que está ali no momento Dentro do tatame Isso é questão de respeito De disciplina Mas olha só Ele é o líder Presta atenção no que eu estou falando Você é o líder Você é evangélico Você está ligado a Deus Mas eu estou falando Sobre quem está ligado Meu irmão A gente segue O que quem está liderando Isso Eu vou fazer na igreja Se o pastor É um cara mau exemplo Ele vai ser um mau exemplo Para a igreja Até no meio secular Você pode até não ser cristão Você está em uma academia Que eu professor Um mau exemplo Vai gerar o que? Maus profissionais Maus exemplos Para a sociedade Só para o pessoal Não entender errado também Porque às vezes Acho que não é isso Que o pastor Franco Também está falando Mas às vezes É o que eu entendi Que às vezes pode parecer Até que beira um pouco O fanatismo No sentido do seguinte Eu tenho um professor Vou lá Vou fazer capoeira Vou fazer maitai O professor É o cara mais macumbeiro Que existe no mundo E eu vou referenciar ele Não por liderança espiritual Que ele é Pelo meu professor Eu não vejo Eu André Não vejo ligação espiritual Em chegar Em referenciar um cara De uma outra religião Também não No ambiente de luta Porque eu entendo aquilo Como um ambiente de luta Tem amigos que são Jujiteiros Pô, parceiro meu Que é macumbeiro, irmão Eu treino Eu treino com ele O cara me chamou Eu treino com ele Diferente De eu não ter Uma convicção espiritual E de repente Ser convencido Pela situação Porque eu estou seguindo Uma mente Que não está em Cristo, mano Perfeito Deixa eu levantar Uma pergunta aqui Qual é o ambiente De luta hoje? Porque quando a gente Começou a falar disso De lutas que vêm De alguma forma Pelo menos no início dela Teve um cunho espiritual Eu entendo que a maioria Delas hoje não Muita coisa do nosso Ritual cristão hoje Tinha um fundo De espiritualidade E com o tempo Vai se perdendo E às vezes é normal Isso acontecer Hoje existe espiritualidade Religiosidade Nas lutas marciais Pelo menos Não, acho que é o mais profissional Você vê Algum tipo de culto De altar Como às vezes A gente vê em filme, né? Que vem lutador O cara vai num templo Adoração Outros deuses É isso? Qual é o ambiente de luta? Porque hoje Quando eu vejo UFC Eu vejo o cara Hoje está muito Aquele sentido profissional Hoje virou uma profissão Profissional E eu acho que a vida A vida de um lutador Eu sigo alguns Em rede social A vida de um lutador Quando é uma vida Disciplina Ela se torna até uma referência Claro Para essa garotada aí Que hoje busca De alguma forma A referência O cara que acorda cedo O cara que se alimenta bem Aí de alguma forma É mais religioso Do que a vida religiosa Porque qual o grande problema Da nossa religiosidade cristã Faz o que eu falo Mas não faz o que eu faço Nós estamos vivendo um tempo de crise Onde os líderes Mandam o povo fazer Mas eles mesmos não fazem Quando o garoto Entra para um jiu-jitsu Muay Thai Capoeira Boxe O que mais fascina ele É o mestre dele Fazer com ele O que mais fascina Eu tenho três filhos Meu irmão Meus dois meninos O mais velho do meio Fazem jiu-jitsu O que fascina eles É que eles estão treinando Daqui a pouco o professor dele Que é um homem zarrão Vem cá Isso é assim que faz Aí pega ele Cara, isso para o garoto Pastor por muitas vezes Irmãos, o a sete Hora da manhã Vamos orar aqui Aí vem todo mundo E ele está dormindo em casa Essa referência falta E os líderes Os mestres Acabam sendo referências Que faltam Você está entendendo Por que eu quis tocar No assunto sobre Se não a religião Se eu digo Como vem O exemplo Porque eu Eu sempre fiz jiu-jitsu Desde cinco anos de idade Mas eu tive uma época Da minha vida Que eu fui o maior exemplo Eu fui traficante Mesmo praticando jiu-jitsu Fui viciado Fui preso E nisso desencadeou Na época Uma renca de aluno Que hoje está preso Um virou pastor agora Vai sair essa semana que vem Agora de Bangu Entendeu? Mas eu me transformei em pastor Deus me chamou Eu mudei minha vida Depois que eu mudei Eu falei Cara, eu fiz muita besteira Depois que eu me converti Eu não era nem pastor Nem sonhava em ser pastor Só que Deus Eu falei Deus, eu quero fazer alguma coisa Para você A primeira coisa que eu fui Fui professor Pregando meu testemunho Eu não era pastor Nunca sonhei em ser pastor Entendeu? Eu me transformei Nasceu o projeto Tia Espiritual Fazenda Batista Comecei a falar dos jovens Eu não precisava nem falar Para quem me conhecia Que eu era doidão De repente virei Falando de Deus Ó, Deus muda Corre fora Cocaína não dá Negócio é Jesus E daqui a pouco Foram mais de 3 mil almas Cadastradas Em ficha Entendeu? Para Deus Então assim Eu estou falando sobre Porque eu vivi isso Eu estou falando sobre Essa referência Essa referência Como professor De alguma forma Também não aconteceu No futebol E outro esporte Quem nunca se escandalizou Quando Vou citar nomes aqui Porque é uma pessoa pública Marcelinho Carioca Querendo ou não Acabou sendo um dos primeiros A levantar a bandeira A sua evangelha O dia que o Marcelinho Carioca Xingou um pouco É E saiu no braço Com alguém no campo De futebol Mas o cara não é evangelho Então assim Essa necessidade Que a gente precisa De dar uma resposta Que as vezes complica a história O que a gente não pode Perder aqui O foco É o seguinte A vida de um lutador Ou de quem pratica O esporte E a sua espiritualidade Não se embola Olha Olha o que o Thiago Acabou de falar aqui Ele sempre foi cristão Ele fez capoeira Desde a infância E não se contaminou E não se contaminou Porque a essência Do evangelho Isso vale pra faculdade Velho Isso vale pra quem faz Medicina Pra quem faz sociologia Pra quem faz psicologia E senta e ouve E ouve sobre Freud Sobre Lacan Mas o cara tá ouvindo Sobre Dostoiev Sobre Marx Mas ele fala assim Esses caras falaram Muita coisa Mas eu sei o que Jesus falou Então o ambiente Não me contamina Eu entro no ambiente que for E continuo sendo quem eu for Eu queria só fazer uma pergunta Marreta Marreta Você é como cristão Desde pequeno E também adepta a luta Várias modalidades e tal E dá aula Professor Né Você Não Aproveitando esse gancho Da sua liderança Da sua referência Você nunca utilizou Pra falar de Deus Pra algum aluno Segura aí Marreta Que a gente vai pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Porque qual é a responsabilidade Que um professor Lutador desse tem Ontem eu tava vendo Só pra fazer referência A sua pergunta Uma entrevista fenomenal Com o Ben Johnson Velocista Que bateu o recorde mundial Dos 100 metros Só quem bateu ele Depois foi o Zen Bolt Agora E aí foi pego no Dope Um monte de coisa Não sei o que E na entrevista Hoje ainda Ele tava um pouquinho melhor Mas ainda tava com orgulho Alto Foi perguntar Mas vem aqui Você não se preocupa Você era referência de criança De quem praticava esporte Deu exemplo que dá Ele falou assim Eu era um profissional E sou um profissional E eu era pago Pra correr E não pra dar exemplo Vamos falar um pouco sobre isso Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim